E aí minha esposa leu, no versículo 25, que ame cada um a sua mulher, o texto diz, ame cada um as suas mulheres, diz isso o texto? Então, agora vai para os maridos, para os homens, não ame a mulher do próximo, o texto é bem claro, ame a sua mulher, não ame a mulher do próximo, não ame a mulher do trabalho, não ame a mulher da igreja, que é casada e muitas vezes vem a cobiça, amados, é forte, eu falo isso com muito temor e tremor, mas nós temos que falar, amém? Para trazer cura, para trazer libertação, posso falar? Amém, então, isso afronta para a cobiça, o que é a cobiça? É desejar o que não é meu, a cobiça é descontentamento, falar, Deus, tu me deu essa esposa aqui, mas eu não gosto dela mais não, isso é descontentamento daquilo que deu, Deus já nos deu, o que aconteceu com o rei Davi? O rei Davi tinha mais de oito concubinas, ele foi lá, cobiçou a esposa de Urias, que não era dele, e Deus fala através do profeta Natan, lá em 1 Samuel 12, que fala, ó, se você tivesse pedido para mim, eu tinha te dado, você não pediu, por isso vai vir a consequência, o problema, amados, é o boleto. Sabe qual é o nosso problema? Que a gente faz as coisas, a gente não reflete sobre as consequências, sobre o boleto que tem que pagar, e o boleto, muitas vezes, a conta é alta. Obrigado. 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 Obrigado.